Olá pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da Social Media Market. A ICO dela vai começar agora dia 9 de fevereiro. A pré-ICO já foi, já teve um sucesso muito grande, perfeito? Eles venderam 7 milhões e meio de fichas e tokens deles, SMTT, arrecadaram 1.286 Ether e 17 Bitcoins. Isso na pré-venda. A ICO vai começar agora dia 9 e é muito simples para você se cadastrar. Lembrando que esse é o segundo vídeo, no primeiro vídeo, que o endereço eu vou colocar na descrição, eu já expliquei para vocês como é que funciona a Social Media. O maior destaque dela é que você vai poder monetizar a sua influência diretamente com as marcas. E vai ter uma economia aí de 30%, porque não vai ter intermediários. É um mercado gigantesco esse. Para fazer o investimento, você vai clicar em Sign, perfeito? Aqui. Eu já estou logado, perfeito? Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Quando você for fazer, você vai clicar em Sign Up, para fazer o seu cadastro. Você vai fazer o cadastro, vai chegar um e-mail de confirmação. Você vai clicar nesse e-mail de confirmação. Aí você vai ativar o seu cadastro, perfeito? Ativando o seu cadastro, você vai cair aqui, dentro da plataforma, dentro do dashboard da Social Media. Aqui a sua conta, aqui é um link de referência que você pode indicar às pessoas. Aqui o primeiro passo, perfeito? Você vai poder comprar os tokens com Bitcoin, Ether, ETC, LittleCoin, entre outras moedas. Eu recomendo você comprar com Ether, tá? Eu acho mais fácil. A calculadora aqui, ela vai fazer as contas para você. Na pré-ICO, o mínimo era 25 Ethers de investimento. Agora, vai ser diferente, né? Agora você vai poder investir 0.1 Ethers. Você comprando aquela quantidade de 25, você teria um total de 75 mil por causa do bônus. Agora vai mudar. Então, aqui tudo bonitinho, como é que você vai comprar? Se você tiver algum código de desconto, que a gente não tem. Vou mostrar para vocês. Como é que vai ser a distribuição agora? É 18% de bônus e o mínimo é 0.1 Ethers. O mínimo para você comprar. Ele vai do dia 9 de fevereiro ao dia 16 de março. Perfeito? Então, a partir do dia 9, você já vai poder estar fazendo esse depósito. Simplesmente clicando em Bui. Aí, ele vai mostrar aqui para você que você não pagou ainda. Então, você vai ter que fazer um depósito. Aí, você vai escolher como você vai depositar. Se você escolher Ether, aí você clica aqui. Ele vai gerar um endereço para você. E você vai enviar da sua My Ether Valet. Enviando de lá, ele vai aparecer que você tem as fichas aqui. O valor que você vai ter de Ether. Por exemplo, se você enviar para 0.1, ele vai aparecer aqui. Mas, só dia 9 você vai poder comprar. Então, é bem simples aí. Na descrição do vídeo, tem todos os dados para você clicar. Essa é a My Ether Valet que vai dar muito resultado. Viu? Eu acredito muito nela. Ela é inovadora. Ela traz, assim, uns recursos ótimos para quem tem blog. Para quem trabalha com vídeo e outras coisas. Além dela estar super bem cotada nos sites de ICO. O investimento AHA. Na ICO Bank 4.4. Aqui já tem a beta do produto. White Paper. O contrato deles. É tudo tranquilo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, pessoal. Vou colocar o site deles para vocês e tudo mais. Um abraço. Tchau, tchau.